O Prozear no Galvão Perros e Touro, Tinir de Esporas Os Arneios no Cão O Fechar de Porteira Me Traz a Lembrança da Vaca Brasina A Berrar na Mangueira O Calor do Braseiro De Comanha Fumaça, Minha Alma de Campo Recuerdo os Campeiros Um Campeiro Estradeal Rio Grande no Peito Repontando versos Desde meu cantar Eu busco meu verso no Rio Grande Antigo Na lida campeira do abraço de um amigo A saudade do campo me traz a vontade De cantar minha querência Quando estou na cidade Eu busco meu verso no Rio Grande Antigo Na lida campeira do abraço de um amigo A saudade do campo me traz a vontade De cantar minha querência Quando estou na cidade Quando estou na cidade Sobre o grande e velho Nas noites campeanas cantando saudades A guitarra parceira Essa é a vida que quero Se transforma em canção em algum fim de tarde No mate de mão em mão O calor do Braseiro De Comanha Fumaça, Minha Alma de Campo Recuerdo os Campeiros Um Campeiro Estradeal Um Campeiro Estradeal Rio Grande no Peito Repontando versos Desde meu cantar Eu busco meu verso no Rio Grande Antigo Na lida campeira do abraço de um amigo A saudade do campo me traz a vontade De cantar minha querência Quando estou na cidade Eu busco meu verso no Rio Grande Antigo Na lida campeira do abraço de um amigo A saudade do campo me traz a vontade De cantar minha querência Quando estou na cidade A saudade do campo me traz a vontade Obrigado.